Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 23 de fevereiro, é uma sexta-feira, e o tema do programa é a verdadeira justiça, que a paz do Senhor esteja em seu coração. O Evangelho da liturgia de hoje, ele está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 20 a 26, e traz dois temas assim muito fortes, quais esses temas presentes no Evangelho de hoje. A justiça é um deles, e o outro é a reconciliação. É também exigentes para que possamos deslocar para o coração de Cristo. Exigente porque desloca o eixo da justiça, do legalismo social, para o fórum íntimo também da pessoa humana. A afirmação inicial é incontestável. Diz Jesus, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E continua, Eu vos digo, quem tratar seu irmão com raiva, responderá ao tribunal. Na conclusão, Jesus é ainda mais categórico. Quando estiveres levando tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Não é suficiente a justiça dos fariseus. Não basta evitar a violência que gera os homicídios e as guerras. Jesus vai mais profundo. Ele vai à raiz do mal que está situado no mais profundo do nosso ser. Ele supõe a conversão profunda do coração, porque é ali que moram o ódio, a discórdia e a própria morte. É de dentro do coração humano que saem as maldades. É então Jesus vai ao coração, pedindo conversão. É pela prática de uma nova justiça que a vida pode ser restaurada e preservada sobre a terra. Uma justiça abrangente que se desdobra em práticas cotidianas de uma convivência humana harmoniosa e fraternal. É a superação da lei pelo amor. Após a encarnação de Jesus, mistério que nós celebramos no Natal, após a encarnação, o lugar privilegiado da justiça divina não é mais o templo onde se levam as oferendas, mas o coração do irmão que nós procuramos para fazer acontecer a reconciliação. O culto a Deus se torna inútil e vazio se não amamos o irmão. A reconciliação com o irmão tem precedência à adoração de Deus. O mandamento dizia, não matarás. Este era o mandamento recebido de Deus, não matarás. Agora Jesus vai mais longe. Qualquer forma de ódio, de discriminação, de desprezo ou indiferença em relação ao próximo já é um atentado contra a vida das pessoas. Qualquer ato que discrimina, que despreza, que torna a pessoa indiferente em relação ao próximo já é uma agressividade, um atentado contra a vida daquela pessoa. Não podemos adiar o perdão fraterno se queremos chegar perto de Deus. Quantas pessoas resistem. Gente, vamos perdoar mais. Vamos ser mais perdoadores com a graça de Deus, sim. Vamos lembrar de muitas situações? Claro, vamos continuar lembrando. Mas busquemos o perdão. E sejamos disponíveis também a perdoar. A verdadeira justiça cristã só pode ser entendida quando ela passa pelo caminho do perdão e da reconciliação. Há um chamado para viver a justiça. A verdadeira justiça, que é o tema deste nosso programa. E ela passa então pela conversão, a prática da justiça verdadeira, passa pela conversão, pela reconciliação com os irmãos e irmãs. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero, pois, poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.